Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Hobby Legal. Hoje vamos falar um pouco sobre arte e procurar relíquias e medas antigas. O detectorismo de relíquias tem muito a ver com arqueologia, pessoal. E uma coisa interessante nele é que não começa já na prática, mas sim na pesquisa. Não é mesmo, Professor Jones? Você pode até caçar naquela ruína ou casa velha abandonada na sua cidade. Mas vai ter mais sucesso se pesquisar as desconhecidas e inexploradas, não é mesmo? Uma das formas de começar, pessoal, é a busca por museus locais, jornais, livros, mapas antigos da sua região. Identificar as áreas de antigas ruínas, igrejas, fazendas coloniais ou vilas que já não existem mais. Hoje com o Google fica tudo mais fácil. Você nem precisa sair de casa. Existem vários sites e fotos antigas, comunidades no Facebook. E além de conseguir o material, você pode entrar em contato com as pessoas mais fácil, conseguindo as informações que você quer. Claro, você pode baixar o Google Earth e ficar vasculhando, procurando resquícios de ruínas ou clareiras, nas áreas que você quer procurar. Mas primeiro você precisa saber aonde, né? Lembre que muitas áreas antigas já foram totalmente cobertas pela vegetação, pessoal. Então daí só uma pesquisa no local vai ajudar. Na pesquisa visual, você tem que treinar os olhos para saber o que enxergar. Não adianta ver como é hoje. Você tem que enxergar com os olhos do passado. Tem que imaginar o local dos 100, 200, 300 anos atrás como era. Aonde que era a frente da casa? Aonde que eram os fundos? Existia alguma área de descanso? Existia alguma fonte de água e um caminho para isso? Tudo isso você tem que imaginar e procurar. Outro exemplo interessante, pessoal, é o conhecimento de arquitetura. Aqui no meu estado, a casa da Araucária era muito comum nos séculos passados. Mas a casa da Araucária mais antiga de todas era do estilo colonial. Então você vai ter que conhecer, vai ter que saber qual estilo que é o colonial para identificar uma casa no século 18 ou mesmo no século 17. Se você estiver visitando a região, se conseguir entrar em contato com as pessoas antigas que vão lá, realmente isso pode ajudar bastante. E também você vai ter que entrar em contato depois com o proprietário, né? Mas isso aí já dá outro vídeo, né? Outra história. E agora finalmente a parte da exploração, a parte prática, né, pessoal? Mas eu vou deixar vocês agora com o Leon. Um arquiteturista veteraníssimo, conhecedor profundo das moedas e rílicas. Ele nos brindou com um vídeo excelente e está começando agora no YouTube. Vamos acompanhar, pessoal! Bom, a ideia desse vídeo, na verdade, não era mostrar o que eu estou detectando, porque até é meio complicado isso, senão que de a pouco eu queria começar a mostrar algumas coisas que eu fui aprendendo. Eu vejo que na internet e no YouTube tem muitos vídeos acerca de detecção de relíquias, que é o meu foco. Mas a maioria são dos Estados Unidos, da Inglaterra, do México, mas aqui do Brasil tem muito pouco. A maioria do que tem é acerca de praia, que não é o meu foco. Eu não sei quase nada de detecção de praia. Eu detecto já há alguns anos. Comecei com um PI caseiro. Depois passei para um Mace 250 da Garrete e agora estou também com a Garrete com o Natepro. E dos comienzos para cá parece que mudou muito o que eu acho, a minha técnica. Eu percebo isso porque estou repetindo locais que eu já passei antigamente e que eu achava quase nada. E hoje praticamente não tem uma saída em que não haja pelo menos umas 5 moedas, 10, às vezes 20, às vezes 30 moedas de prata. E de aos poucos quero ir falando e compartilhando com vocês as coisas que eu fui aprendendo. E o que queria falar hoje era acerca de onde achamos relíquias. A verdade tem moedas e relíquias em todo canto, como diz um amigo meu. Mas tem locais que concentram mais, que nós chamamos de foco. Esses focos normalmente são ao redor de construções ou ao longo de vias de comunicação, ou seja, caminhos antigos. Nós temos que tentar sempre achar locais que tenham sido utilizados historicamente e que ainda hoje se mantêm virgens para não ter que lutar contra o lixo atual, que é uma desgraça. Então o melhor que tem é sempre tentar achar locais limpos de lixo para não perder tempo tirando alumínio e outras coisas. Mas nem sempre é assim. Como se acha nos locais? Tem várias coisas e eu vou passando nos vídeos que fui aprendendo. A primeira dica que sempre funciona, quase sempre, é procurar. Por exemplo, aqui. Não sei se dá para ver a paisagem. Tem lombadas, zonas arredondadas. Não sei se dá para ver o brilho e porque estou filmando com o celular que eu esqueci de carregar a GoPro. E aqui onde eu estou parado nesse momento, aqui atrás de mim, não sei se dá para ver. Vou mudar de local. Tem uma coisa particular que eu sempre procuro. E são dessas lombadas e dessas áreas elevadas que sejam, aí dá para ver, planas acima. Eu acho que dá para ver no vídeo. Ou seja, o que temos que procurar? Locais onde tenha existido uma construção. Acho que agora dá para ver melhor. Dá para ver que tem duas construções aqui. E esse local que a gente viu de longe, um dia, viemos para cá. E começamos primeiro algumas moedas de imperio e depois algumas moedas de colônia e outras relíquias. Como é que há o foco? Normalmente, primeiro que nada, normalmente não é exatamente no centro onde existia a construção. Ali não vai ter nada, só vai ter cacos. É ao redor e a distância, desde a casa até onde uma pessoa jogando uma pedra, por exemplo, chegaria. Essa distância que normalmente é ao redor do foco que achamos relíquias, moedas e outras coisas. Para procurar o foco, o que se faz é uma detecção rápida, não aprimorada, passando a bobina lenta e uma na frente da outra. Se são mais de uma pessoa, se dividem e vão fazendo cruzes, X, no terreno até que alguém ache algo. Tem que ter comunicação com seu colega. A gente usa a rádio. Aí avisa, não sei, uma moeda de imperio, uma moeda de colônia. Aí vai se centrando, as pessoas vão se juntando até onde apareceu essa moeda. e aí sim começam a ser feitas passadas, mais prolixas para tentar achar mais coisas. E aí E aí E aí E aí E aí As primeiras passadas sempre são rápidas, porque a ideia é achar muitas coisas, então vamos achar tudo que está na superfície ou perto da superfície. Depois de duas ou três vezes que a gente vai em um local, começamos a procurar mais lentamente para achar coisas que estão mais fundo e para achar as moedas de prata, que são bem mais difíceis de achar. Mas isso vai ser em outro vídeo que vou explicar como é que se acham as moedas de prata. E aí O sinal está fortíssimo, está na superfície. De que ali? A ver se consigo tirar com uma mão. A questão dela, ali. Com uma mão. O que também está na sua cor? Como que o que vai vir comprar a verdade? Em um saco de plantão? Que trazendo a parte de uma mão. Porque olha que vencei. Tá, você tem um escurso. E aí E aí Aqui está, era a moeda, pela espessura e imperio. Estão acabadas a maioria das moedas que aparecem nesse local que estou agora. Mostrar só esse lado aqui para descaracterizar a paisagem. E não mostrar onde estou, mesmo que estou autorizado. Estamos autorizados a atentar neste lugar. Mas não vou mostrar onde é. Porque ainda tem. Fantástico o vídeo, pessoal. Muito bom. Pessoal, quem não é inscrito, se inscreva no canal. Quem já é, se inscreva no canal do Leão, que ele vai trazer muito vídeo para a gente. Muita coisa legal. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima aventura. Tchau, tchau.